E aí bebês, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô no meio de uma loja de fantasias em Orlando, que hoje a gente tem uma festa fantasia E vai eu, a Pam e a Dar iguais, e a gente vai de The Perch, pra quem não sabe é um filme Porque o tema é Halloween, então é uma coisa mais dark E a gente tá aqui procurando, a gente achou já uma máscara muito parecida com a que elas usam E eu trouxe de Brasília uma roupa também muito parecida, vai ficar muito legal eu acho E eu tô bem ansiosa, então vem comigo Olá, discutindo, como sempre, só discute o tempo todo, não discutindo, o tempo todo, discutindo, 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 o tempo todo, o tempo todo, discutindo Ô, Jessica, tu quer uma pessoa sensata, uma pessoa humilde, que não pensa só em si, você é assim Me ajude, por favor O que você quer, amigo? A gente tá brigando porque ele falou que eu não ajudo ele Eu ajudo, velho, eu tô te ajudando Essa é duas pessoas em um só Essa é bem abedrontadora Me ajuda Eu gostei, né? Tem que mostrar Meu Deus, e ela brilha, a gente vai ficar muito legal Vai, imagina As três juntas Vamos achar mais, vamos embora Segura, porque eu não posso, pra toda a gente chegar por nada Pâmela Vamos, amiga, vamos Sério, para de brincadeira, vamos logo, Pâmela A Pâmela tá bem diferente A gente tá levando assim E a Pâmela não consegue se maquiar Eu vou olhar no espelho E a minha câmera e a minha lente acabou de repetir Eu também tenho que pegar o lente Tem lá na minha mala Amiga, somente tá durando Estourando, tem uma luz, estourando Nossa, tô toda vermelha É batom que você tá beijando na boca de da hora Exatamente Eu vou ter que pegar o lente mesmo Gente, é aqueles Põe a papel com o lente, vai Por quê? Porque eu vou, sei lá, meu, porque eu vou nem ver os outros Também coloca a minha, tá meio durinho Nossa, muito foda Tadá Você está com o lente verde E eu estou, eu estou com o lente azul Azul é Azul é, azul é Olha a minha Olha a minha, amiga Nossa, coloca muito rápido, né? Te amo Te amo, minha Te amo Tá vendo lá de uma do meu olho que tá tão fofinho isso Você tá emocionado? Sim Só porque eu coloquei a lente muito foca na primeira vez Agora ela não quer ir Olá, amigos E aí, gente? Olá, amigas e amigos E aí, meus treinos Vem com você O primeiro espaço que a gente maquiar Eu vou começar hoje com a base, amigos Não, a primeira vai pegar as minhas coisas Amiga, essa base não vai ficar boa em você Juro, é muito clara É? Olha no meu rosto, amiga Agora olha no seu Não vai ficar boa Amiga, não vai ficar boa Nem a da Geda Acho que é muito clara Amiga, vê se é clara pro meu rosto Amiga, você mesmo? Vê Não sei É assim Não sei tom de base, gente Nunca consigo Nem eu Olha como tá meu rosto Olha como tá minha cor Danara, você só sabe que só tem esse aí, né? O que é? Vocês podem achar Sim, amiga Todo mundo tem que usar mesmo Eu tenho que usar mesmo Esse ponte Eu esqueci a minha Eu tô pegando a da Dai Emprestado Ai, amiga Acho que eu nem vou tintar Se você ficar assim Eu vou usar essa porra Assim que eu tô gostando Tá quase acabando Não tem jeito de comprar uma cor Amiga, pode usar Eu acho que na hora que encercar Vai ficar a sua cor Eu misturei Causando a minha cor Amiga, vai passando Que eu vou pegar um pouquinho De sua base da Mari Pra eu ficar um pouco mais de bocada Amiga, o que é isso aqui? É pra fazer contorno A base mais cerca Porque eu ganhei todas as bases Perfeita Por que eu não ganho todas? Eu queria Ah, querida Eu queria Eu ganhei todas as bases Pronto Agora a minha Dá aí, amiga Minha esponjinha Até pra mim agora essa base Acho que a gente pegou Gente, a gente pegou só uma Disney Pegamos a bronzeada Tá muito bronzeada, juro Olha isso Virei branquinho Olha aqui Minha base tá muito coisada Pra minha cor da Pai E a nocinha embaixo Na olheira depois Pra reforçar Essa dessa cor Assim, ó Aí, pô Deu na sua cor Mais ou menos Deixa eu ver Tô branca Eu não passei primer antes Nem eu Nem eu Não gosto de primer não Tô vindo com pó já Tô usando esse pó da Conoy Gente, lembrando Que a gente tá se maquiando super rápido Porque a gente tá muito atrasado Eu não tô me maquiando rápido, não A pô vai tá De bater Ó Pronto Vocês sabem que eu gosto pouco pó Eu sou uma pessoa que passa pouquíssimo pó Só um Ai, caralho Amiga, imagina Gente, sabe o que é bom mesmo? Esse negócio de sobrancelha da Mari Sério É maravilhoso De chorar De tanto que é bom É muito bom, amiga Tá, eu tô aqui procurando espelho Meu espelho Amada Ai, eu olho e tava no braço de quem? No espelho Miga, é que eu não consigo me maquiar sem espelho Uau, tem outro? Ele era um clão Eu tenho a sobrancelha que a gente tá atrasada Nossa, o que você fez no meu espelho? Cagou nele, né? Cagou em cima e arrastou a bosta A gente abracei ele Chegou a pior parte, fazer o contorno Amiga, isso vai fazer o contorno Não faço Nem eu Não faço a sobrancelha Mas eu tô achando que eu fiquei muito branca Mas talvez com o contorno melhore, né? Melhore Nossa, eu tô muito chocada Vocês não fazem Ah, mas eu vou fazer aqui sobrancelha Sobrancelha Já é preto igual taturana Mesmo assim, eu gosto de fazer Ixi, meu Deus E a minha nem aparece Será que é minha cor isso? Amiga, que isso? Nossa, mas eu invento certo Eu invento eu te passando Vai lá Meu Deus Pau, o que eu tô fazendo? Calma, acho que tá melhorando, olha Menina doida Menina doida O que vocês acharam? Melhorou? Perfeito Melhorou, né? Pode assim de uma vez Pra ele tomar um tapão na cara Com o roxo Até o pai droide O Igor perguntou se o filho já tinha que tomar banho O pai não disse que eu fico um ano sem tomar banho Mãe, o pai da Pau me ligou no meio da viagem Pra perguntar só do meu tomou banho É, o pezinho, pai Tá me envergonhando A gente dá as minhas amigas É a verdade, né? É a vida, ela acha que a gente já não notou isso A Pau chega dos lugares Vai, deita e dorme Não toma banho, não Estou sabendo que vocês Chega na academia, dorme Ah, é? A gente chega no nosso quarto e fala assim Cadê o desodorante? Cadê o desodorante? Cadê o desodorante? Como assim escova no nosso desodorante? Eu vou fiscalizar vocês quando vocês estiverem no banheiro Gente, ó, escova com a nossa desodorante Escova o cabelo com a nossa escova Quando as fuçam o pé do subaco Nós precisamos dar nosso gilete Oi amiga, tudo bom? Você vai pra nós ter um gilete? Não, ela nem pede Ela já vai ser quando eu pedi o absorvente Ela falou, oi amiga, você tem um gilete? Alguma escova de dente? Eu, a minha Ai, ela Você não tem nojo não, né? Não, amiga, pode pegar Eu vou pegar o inúmerador Stella da Mari Vocês sabem que eu adoro usar como sombra Que fica baratíssima Olá, amigos Voltando aqui Eu vou usar esse ombro Alguém tem um demaquilante aqui? Estou usando a maquiagem de vocês Isso, safada Como é que tem coragem? Na minha cara Ah, mas amigacinha Não, não sai Não, eu estou aqui Realmente, vocês vendo tudo que eu estou fazendo Onde vai ser o delineador? Eu ia socar você e ia ser ombro Para que todo mundo veja Ó, vou usar o delineador da Mari Maria Mari Maria Oh, my God Gente, e a Pamela gritando No parque Oh, my God Só não consegui falar, né, já Mas eu vi Amiga, você tentou O que importa Só tem a minha louca Amiga, olha como que a gente está fofo Só tipo Eu só vi o Ying Yang Ying Yang Ying Yang Ying Yang Ying Yang, sei quem que é Bill Yang Sei quem que é o Ying Yang Então Ô, amiga Três chapinha Por favor Por favor Por favor Obrigada, vem Amiga, vem Amiga, você já vai Porque eu estou aqui, ó Amiga, obrigada Eu sabia que eu tinha esse talento Ô, Jess, tem outra paleta Que sombra só essa? Minha vida Trouxe só essa mesmo No caso Que ela tem todas as cores importantes É, tudo bem Vai, vai dar pro gás Brincadeira O abuso Ele O abuso Só está usando a sua paleta E ainda joga na sua cara E outra Que ia usar a nossa base Não, ainda brigando Que a base era clara Que, amiga Essa base é muito clara Então, mamãe É porque é pra mim No caso Não é pra você Não, o pior é que eu queria exigir Que a cor fosse da minha, né Sim Essa é a palma, amigos Vocês não sabem Eu quero sair dessa festa Quando você vai acabar Eu também Eu falei pra dar Que ela que vai embora Você vai dar Você faz folha Que cor você passou Essa aqui E depois essa É, eu passei isso também Gente, agora a gente vai aqui embaixo Tá, meninas Eu sou uma bota Ô, Danara Ninguém tá vendo Sua maquiagem daí, tá? Ô, gente Eu tô ajoelhada aqui no chão Ela tá orando Eu tô ajoelhada aqui no chão Era o auge da minha vida Agora aqui, eu vou vir com o marrom This is not a test This is your emergency broadcast system Announcing the commencement of the annual purge Sanctioned by the US government Weapons of class 4 and lower Have been authorized for use during the purge E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma